Fala aí galera do sexto ano, tudo bem com vocês? E aí pessoal, vamos lá para mais uma aula de história hoje. Hoje uma aula bem tranquila pessoal, porque a gente já acabou nosso conteúdo da apostila, já finalizamos aí com os exercícios e a correção ali até a página 446. Porém não podemos esquecer, se você não mandou ainda, faça com calma, envie a atividade do Para Finalizar lá na página 447 de História e 448, tá? Faça a atividade aí, tem 12 questões para fazer, ela vale como uma prova de avaliação contínua, tá? Vão contar nome, número e série, mandar para mim pelo WhatsApp e se vocês puderem aí, guardem essa folha em casa e deixar arquivada, porque ela é um comprovante que você estudou e passou ali na atividade do quarto trimestre que você fez, você realizou a atividade. Então não se esqueça de depois de fazer a atividade do Para Finalizar, mandar a fotinha para a escola aí e guardar ela, tá? Não esqueça de guardar essa atividade, não joga ela fora, por favor, tá bom? Que é a página 447 e 448, tá? Então a gente finaliza daí essa atividade com uma avaliação, né? Quem vai corrigir ela sou eu para vocês e até a página 446 vocês finalizaram. Então na aula de hoje a gente vai fazer uma revisãozinha básica do que a gente trabalhou nesses últimos bimestres, né? As últimas atividades que fizemos aí, na verdade, primeiramente neste bimestre, né? Nas últimas unidades. Depois, na última aula, ainda quero fazer uma revisão, uma retrospectiva do que foi 2020 na matéria de História do sexto ano e também na matéria de Geografia com o professor de Geografia, né? O professor de Geografia lá é que é muito parecido comigo, né? A gamba aqui é o professor de História, tá? O professor de História tá falando, depois tem a aula de professor de Geografia lá. Então, pessoal, na aula de História, né? Vamos começar nesse bimestre quais foram os assuntos que nós tratamos. Então, se vocês quiserem acompanhando comigo aí, eu vou começar a folhear a apostila aqui e falar um pouquinho dos principais assuntos que nós elaboramos, que nós trabalhamos, que a gente comentou, falou no plantão, falamos aí nas aulas gravadas, falamos nas atividades que vocês realizaram, vocês fizeram vários exercícios, mapa mental. A outra coisa também, olha, eu já ia esquecer no pessoal de História, no mapa mental. Não esqueçam que tem que ter quatro mapas mental por apostila. Então, cada unidade tem um. Então, que nem, por exemplo, aqui, unidade 1, cidadania na Grécia e em Roma. Esse é o mapa mental. Segundo mapa mental, trabalho na Antiguidade. Segundo mapa mental. Terceiro, escravidão e trabalho livre. Esse é o terceiro mapa mental. E o quarto mapa mental, papel das mulheres na Antiguidade. na Idade Média. Então, vocês têm quatro mapas mentais aí por apostila, tá? Não se esqueçam de estar guardando eles. Bom, vamos lá começar uma revisãozinha básica. Hoje eu vou revisar com vocês mais o que a gente viu na Idade 1 e 2. Aí, depois, na próxima aula, eu falo da 3 e 4, depois a gente faz a retrospectiva do ano todo do que trabalhamos em História, tá? Pra gente finalizar tranquilamente o ano. Bom, cidadania na Grécia e em Roma. A gente falou muito de que o que é um cidadão. Pra ser um cidadão, se ele tinha participação política, né? Então, pra ser um cidadão, tinha que participar da política, ele tinha que, né, ter voz ativa na política. E, dependendo do lugar, esse cidadão não tinha muita voz ativa ou menos, ou tem um ar que nem era considerado cidadão. Estrangeiros, né, mulheres, escravos, não eram considerados cidadãos. Eles não votavam, não participavam da política em vários lugares do mundo na atividade. Mas, em especial, na Grécia, em Roma, primeiramente de Roma, né, né, desculpe, primeiramente de Grécia, nas cidades-estados gregas, a gente pode destacar, por exemplo, Atenas. Porque muitas cidades-estados antigas eram monarquias, né? Tinha um rei mandando, tipo, um cara que foi, tipo, de patriarca pra rei, foi mandando ali. E muitas delas, as pessoas não tinham autonomia política. Quem mandava no lugar, na cidade, era somente uma pessoa, ou, né, passava de pai pra filho. A gente pode destacar a Grécia Antiga, principalmente a região de Atenas, ali, como os primeiros pontos onde mais pessoas puderam participar de política, né? Assim, falando na antiguidade. Então, a gente tem, por exemplo, aqui a questão das cidades-estados, onde cada uma tinha a sua autonomia. Porém, a gente destaca Atenas por isso. Porque Atenas, a gente tinha uma participação mais democrática. Porque mais pessoas podiam votar, podiam escolher os seus governantes. Porém, não era todo mundo. Não era uma democracia plena, não era uma democracia onde todo mundo pode votar. Não. Só votavam os homens mais ricos, maiores de 21 anos, né, os que tinham posses aí, mulheres não participavam de nada, da política, quem participava também tinha que ter um poder inquisitivo, escravos, estrangeiros, pessoas que vieram de fora não podiam participar, né? A gente destaca essa questão em Atenas. Outra coisa importante também é que surge a palavra democracia, que vem do grego demoskratia, ou escolha, poder, né, do povo, né? Quer dizer, o povo escolhe, né? Então, essa é a principal ideia. A gente fala um pouquinho aqui da questão dos cidadãos, né, e dos não cidadãos, na página 397. Aí vocês têm, né, 398 e 399 aqui, falando a diferença principal entre Atenas e os espartanos. Enquanto Atenas, ela era uma cidade, um estado-estado de democracia, onde escolhiam os governantes ali, por meio de um voto, mesmo que censitário, assim, várias pessoas participavam. Em Atenas, em Esparta já não. Esparta já era uma monarquia, já tinha um rei. Teve duarquia, dois reis, depois teve monarquia. Apesar de ter um conselho de anciãos por trás, que dava conselhos pro rei, participava, era um rei que mandava. Então a gente tem que chamar de monarquia, né? Então, mesmo com a Jerúseo, com o conselho de pessoas que davam ali as diretrizes políticas, tinha um rei que tinha um poder maior ali. E os espartanos tinham uma diferença muito grande. Acho que o principal ponto que eu posso destacar dessa unidade aqui, né, da diferença dos espartanos pros atenienses, é que quando os atenienses eram bem detalhados com as coisas que eles faziam, com as atividades, eles tinham a literatura, a arte, a arquitetura, a questão da beleza, a questão política, a questão da conversa, acima de tudo. Ah, vamos dialogar sobre o assunto, vamos entender as coisas como funcionam, vamos valorizar a beleza do corpo humano, tentar, né, aquele esplendor cultural artístico grego remete muito a Atenas, diferentemente dos espartanos. Espartanos já não, os espartanos nem parecem que eram gregos, eles tinham uma questão diferente na economia, eles eram mais agricultores do que navegadores, os atenienses eram mais navegadores e comerciantes, os espartanos não, né? Os atenienses eram navegadores e os espartanos, eles eram mais agricultores. E os espartanos, eles se voltavam, gente, pra quê? Pra guerra, pra conquistar território. Então os espartanos eram voltados mais pra essa questão de buscar território, de buscar área pra dominar, de fazer os povos inimigos aí, dominar os povos inimigos na questão da cultura e tudo. E devido a isso a gente vê a diferença brutal, muito grande entre os espartanos e atenienses. Até hoje, quando a gente vê uma coisa muito simples, sem frescura, que funciona, o pessoal fala, ó, isso aqui é espartano, né? Espartano quer dizer o quê? Que é simples, objetivo e direto. Ele funciona e pronto, é tipo guerreiro. Então os espartanos ficaram conhecidos pra essa questão, deles chegarem e resolverem na base da briga mesmo, eles eram, ó, ponto, funciona, vai assim, né? Então você vê que eles tinham muitas guerras, né, a esse ponto. Desde criança já nasciam, né, com o intuito de serem soldados, tinham treinamento durante a vida ali, né, depois eles tinham a criptia, que fala, que é uma emboscada que faziam pra ver se o guerreiro tava forte mesmo, o carro pra lutar com animais selvagens, armadilhas, pra ver se ele sobrevivia, né? Então o teste era na base do vamos ver mesmo. Então você vê a diferença entre os espartanos e os atenienses. Em Roma, que é logo na sequência, cidadania em Roma, a gente vê que o cidadão romano era muito valorizado, a questão desde a vestimenta dele, a maneira de se comportar, né, a maneira da roupa que ele usava, tem a ver, a gente fala aí, né, da toga, a toga era um tipo de vestimenta, vamos ver nas próximas páginas, falou um pouco sobre isso aqui, né, a gente viu nas páginas anteriores também, na idade anterior, que de acordo com a classe social, com o nível político dele, com a participação de, né, na vida da sociedade, a roupa importava muito, né, a cor da roupa, da toga, que falava, né, a toga, até hoje, eles falam, toga é vestimenta de pessoas muito importantes, né, geralmente tribunal superior, né, o pessoal que trabalha com essa questão de importância política, jurídica, né, eles usam a toga como exemplo aí. Hoje até mudou, modificamente que mudou muito da Roma antiga pra hoje, mas mesmo assim, o nome toga, ele é assim, lá de um tipo de roupa formal, né. Aí a gente falou um pouquinho ainda da crise do Império Bizantino, né, o Império Romano, quando acaba, ele fragmenta em dois, surge o Império Romano do Ocidente e do Oriente, né, o Império Romano do Ocidente ali, na questão da Roma, né, capital ainda da Roma ali, ele depois foi fragmentado, acabou de vir na época do feudalismo, e no outro lado a gente tem o Império Romano do Oriente, que a gente muda o nome depois pra Constantinopla, né, o Império Bizantino, na verdade muda pra Império Bizantino e a cidade principal Constantinopla, que foi o símbolo aí da Idade Média, no caso da questão econômica, né, de comércio na TV naquela parte. Mas essa divisão do Império Romano também divide a Igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, do lado do Ocidental, e do outro lado a Igreja Ortodoxa Grega, né, então isso tá uma questão muito forte ali, que vai abranger toda a Idade Média nesse período aí. Aí falamos um pouquinho do Bezante, da moeda dos bizantinos, falamos um pouquinho das principais pontos religiosos, como a Catedral de Santa Sofia, né, lembrando que Constantinopla, depois ela tem a queda dela, foi na Idade Média, e a gente considera a cidade de Istambul hoje, onde era Constantinopla, tá, a divisão entre a Ásia e a Europa. Aí a gente fez exercício, aí a gente começou a falar de cidadania e de trabalho, aliás, de trabalho na antiguidade. Falamos dos tipos de trabalho, do Egito Antigo, dos escravos, de povos que eles capturavam ali, de pagar impostos, da questão do faraó, falamos muito do rio Nilo e de diversos detalhes. A gente falou também na comunidade 2, falamos dos mesopotâmicos hebreus, dos egípcios, como que era o trabalho, a condição das pirâmides, como foi, demorou muitos anos, né, falamos aí dos igurates, né, falamos de vários detalhes dessas civilizações antigas na questão do trabalho, né, da Antiguidade Clássica. A origem da palavra trabalho, que é um instrumento de tortura da Idade Média, chamado tripálion, né, que na verdade falavam que o trabalho era algo ruim, algo nocivo, que o trabalho era feito pelos mais pobres, os mais humildes, aqueles que, né, a escola da sociedade, eles humilhavam e colocavam que o trabalho era algo feito por quem não tinha possas, né, os ricos não trabalhavam. Então o trabalho era tido como uma tortura. Olha que coisa, trabalhar era uma tortura naquela época, então a gente sabe que não é assim. A gente trabalha por necessidade, o que gosta também. Muitas pessoas, eu dou uma dica pra vocês, escolha um trabalho que vocês gostam, que vocês nunca vão ter que trabalhar de ser torturado, que nem mesmo, eu gosto de ser professor, né, eu já fui vendedor, eu já fui, né, motorista, foi um monte de coisa na minha vida, já fui, já trabalhei estoquista, empresa, e quando eu virei professor eu me realizei, porque eu gosto da profissão, eu faço porque eu gosto, então aí você não tem sofrimento, né. Então você tem que pensar nisso, apesar de ter vários problemas, né, de estar trabalhando que em 2020, uma pandemia, o professor tá sofrendo muito, gravando aula, tudo, mas a gente sabe que tá fazendo por algo melhor, né, porque acredita nos nossos alunos. Então a gente, uma dica pra vocês, escolham quando vocês forem ter uma profissão no futuro, pensem em algo que vocês querem fazer que vocês gostam. Ah, eu gosto de mexer com bichinho, então vou ser veterinário. Ah, eu gosto de tal coisa, então você vai, né, eu gosto de fazer construção, vou ser engenheiro. Ah, eu gosto de cuidar das pessoas, vou ser médico. Então você pode escolher o que você quiser. A gente viu que a origem da palavra trabalho vem lá da Idade Média anteriormente, tá. Falamos de vários detalhes, a gente finalizou aqui a Unidade 2. Pessoal, a Unidade 3 e 4 eu vou falar na próxima aula, tá, senão eu não vou me estender muito com vocês aqui, mas vocês vão ficar bem cansados aí de revisão, né. Então, revisando a Unidade 1 e 2 com vocês, na próxima aula eu vou falar um pouquinho da Unidade 3, você vai falar do trabalho medieval aí por diante, tá bom. Pessoal da sexta ano, obrigado pela atenção, até a nossa próxima aula de história. Valeu!